Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje vamos fazer um especial com os talentos da Uniso. Nesse bloco estou aqui com o cantor Theo Kaufman. Ele é aluno do curso de Relações Públicas da Uniso e vai nos contar sobre a carreira dele. Theo, muito obrigado pela sua presença desde já. Vamos conhecer um pouco como de praxe, que quem acompanha o nosso programa, quer conhecer um pouco o entrevistado. Você é de Itapitininga e como é que surgiu Relações Públicas na sua vida? Quando é que o menino, o Theo, falou que quer fazer Relações Públicas? Então, a minha paixão foi sempre a música. Mas não dá pra gente viver de música, assim, porque a música é cheia de altos e baixos, entendeu? Aí a gente tem que ter uma âncora ali pra você estar firme. E o que eu pensei? Assistindo o seriado Revenge, eu comecei a ver uma personagem lá, que ela era assessora da família da Victoria, e eu comecei a me interessar naquilo. Daí eu fui ver qual era a profissão que ela fazia e tal. Aí eu descobri que era Relações Públicas. Mas, na verdade mesmo, também eu me matriculei em publicidade, porque eu queria mais publicidade do que RP. Mas só que daí, como na AFKB, que eu estudava antigamente, não tinha aberto o curso, aí eu me inscrevi na publicidade e pra depois transferir pra RP. Mas só que daí, não, na verdade foi RP. Ao contrário, você escreveu o curso, não abriu, você acabou fazendo RP. É, daí eu comecei a gostar do curso. Daí eu resolvi não mudar nada e continuei em RP. Aí você fez quanto tempo na AFKB? Fiquei dois anos e meio. Aí houve um problema, uma questão administrativa da faculdade, e a AFKB praticamente fechou, aliás, a AFKB está fechando todos os cursos e fechou o curso de Relações Públicas. E a faculdade lá transferiu você para a Uniso, é isso? Isso. Tá, e como é que foi, de repente, este semestre que você está na Uniso? Como é que foi a acolhida, como é que foi a diferença da turma, a recepção dos colegas, o curso de forma diferente? Como é que você sentiu um semestre só que você está na universidade? Então, no começo, lá na AFKB, estava ótimo, entendeu? Mas só que daí por conta, eu acho que, dos problemas que estavam tendo internamente, ali entre os professores, coordenadores, ali, começou a ficar um negócio exaustivo, entendeu? A gente não estava aprendendo, a gente estava... Porque o professor ia sem estímulo nenhum. Alguns professores tentavam ajudar a gente, mas os outros, assim, que estavam, tipo, ah, estou indo ali, não estou recebendo, o que eu vou fazer ali? Então, deu... Daí, quando eu cheguei aqui na Uniso, tipo, pô, é relações públicas que eu quero, porque o ensino é totalmente diferente, é muito mais puxado, a AFKB me deixou dizer... Foi desissimulado, então. Agora aqui deu um up. É, aqui é totalmente diferente, a galera é muito gente boa, muito acolhedora, e eu estou crescendo para caramba, Uniso. Muito bem. Aí, gente, você já deu uma pincelada aí, como é que surgiu o curso de relações públicas, você falou que o seu sonho era ser músico. Como é a música? Quando é que surge? Você tem músicos em casa, na família, você canta na igreja, como é que surgiu a música na sua vida, até que nós vamos chegar, o Téo já chegou a programa de calor, de nível nacional, enfim. Então, tem uma trajetória. Mas como é que surge a música? Então, a música, assim, na minha vida surgiu, tipo, o meu pai canta, aí, tipo, sempre quando tinha reuniões de família, todo mundo pegava o violão, cantava eu, minha irmã, meu pai. Cantava o quê? Sertanejo. Sertanejo. Porque a minha família é mais sertaneja e tal. E isso foi pegando gosto, mas só que não de, tipo, querer sair cantar para o mundo, assim, levar uma coisa profissionalmente. Aí começou a despertar em mim mesmo, foi num festival na minha cidade, que antes eu morava em Taberá. É, que eu fui... Também na cidade de São Paulo ou Paraná? São Paulo. São Paulo. É, e nisso, nesse festival, eu cantei pela primeira vez em público. Eu tava tremendo pra caramba. Tipo, foi muito difícil pra mim, porque, não sei. Aí, nisso eu fiquei em segundo lugar no festival. E a galera começou a me incentivar e tal. Ah, você deve continuar, você canta bem. E isso eu fui começando a fazer vídeos, assim, sabe, no Facebook, e postando, e a galera foi curtindo. E eu fui curtindo também a onda. Aí, profissionalmente mesmo, eu comecei a cantar numa dupla sertaneja, que durou uns dois anos e meio. Lá em Taberá também ou em Itapitininga? Não, em Itapitininga. Aí em Itapitininga. É, eu conheci o cara que cantava comigo, o Lucas, que é um irmão pra mim na vida. E, infelizmente, não deu certo por conta ele foi embora. E eu também não... Mas nesse período vocês cantavam onde? A gente cantava em casos de shows, assim. Tipo, lá em Itapitininga a gente cantou em celeiro, cantou no vinil. E aí que vocês tinham um estilo, seguiam uma tendência, é o sertanejo universitário, é o sertanejo mais raízo. Como é que era o sertanejo que vocês cantavam? A ideia de início era pra ser um sertanejo mais romântico, que era, tipo, uma vibe mais Jorge Matheus e tal. Mas daí começou a ir pro lado da rocha. Aí nisso, sabe quando tu tá cantando, mas tu não tá feliz, não é aquilo que você tá querendo mostrar a sua verdade, não é só verdade aquilo? Então daí eu peguei e pensei, pô, não é isso que eu quero, entendeu? Eu tava desanimando e tal. Da música ou do estilo? Do estilo. Do estilo. Do estilo. Aí depois que daí eu saí da dupla, eu entrei pra um casting da Chris Filme Produção, que ela era a produtora do programa do Raul Gil, e nisso eu comecei a me encontrar de verdade, comecei, pude dar a minha cara, entendeu? Aí nisso eu fui pegando uns showzinhos ali, uns showzinhos aqui. Aí qual é o estilo daí que você acabou adotando? As minhas composições são bastante pop rock, folk, às vezes um regzinho, meio pop. Você segue um ano, tendência, anos 70, anos 80, músicas atuais, como é que é? Depende do evento, depende do evento. Pra mim pegar, tipo, eu estudo o público primeiro, que vai tá lá, pra mim ver qual que vai agradar o público. E mesmo assim, mas mesmo assim, sem, tipo, tá o público lá, mas eu quero dar a minha cara, entendeu? Não tirar a minha personalidade do negócio. Você, qual é o dos anos que você gosta? São músicas mais novas ou músicas mais antigas? Ah, de tudo um pouco. Mas ultimamente eu tô curtindo mais os atuais. E aí, quando é que surge daí o show de calouros definitivo pra você? Você falou que fez, você tava no cast da produtora do Raul G. Como é que você chegou na televisão nacional? Não, eu não cheguei a chegar na televisão. Eu peguei, fui, nesse ano, inclusive, eu fui pra dois testes de programa. Eu fui chamado pro The Voice Brasil, pra etapa regional. Aí eu fui pra São Paulo, fiz o teste, mas antes eu tinha feito dois shows na mesma noite, e nisso acabou com a minha voz. Chegando lá eu não tinha voz pra cantar, entendeu? Aí eles falaram que ia entrar em contato comigo, caso eu passasse e tal, e não chegou a haver esse contato. E o X-Factor Brasil, também, que eu tentei, fui até a segunda fase das peneiras, não cheguei na audição. Aí como é que você vê, de repente, todo esse universo profissional, você continua sonhando com isso, sonhando com música, ou você vai levar música paralela às relações públicas, como você pensou? Eu acho que eu vou levar paralelo. Se, tipo, chegar um dia de chegar, tipo, por exemplo, chegar aquele momento que, tipo, quando, por exemplo, que nem esses caras que lançam música chiclete e conseguem se destacar, eu vou aproveitar daquilo, daquela oportunidade que eu tiver e fazer que aconteça também. Porque o meu sonho maior é a música, mas só que é como eu disse pra você, é cheio de altos e baixos. Que nem quando eu cantava na dupla mesmo, tinha mês que a gente tinha show todo final de semana. Mas tinha mês também que não tinha nada. Então a música é bem duvidosa, entendeu? Tu tem que estar sempre inovando, tem que buscar as coisas novas, assim, pra não deixar cair. Agora você compõe também ou por enquanto você só tá usando a sua voz? Componho também. Componho. Com o estilo também que você compõe, mesmo o estilo que você gosta? É. Pop rock, folk, depende do momento, entendeu? Depende da inspiração, assim, que eu... E essa personalidade sua do uso do chapéu, que quem conhece o Theo aqui na Uniso, vê todos os dias ele com o chapéu na sala de aula, andando no pátio, andando em corredores. Enfim, por que o chapéu? O que que é? Você criou um estilo do chapéu e a jaqueta jeans? É um estilo, sim, tipo, também. Mas, na verdade, o chapéu é porque eu acho que eu tenho a cabeça... Já assisti o Will, a Patroia das Crianças, então, a minha cabeça é igual a do Júnior, eu acho, né, eu dei pra disfarçar um pouco que eu coloco o chapéu. Mas eu gosto bastante de chapéu. Gosto muito de chapéu. Tenho colissão de chapéu. Quem quiser seguir a carreira artística, tá nos acompanhando, é universitário como você, e, de repente, pode ser tímido, hoje nós vamos ter outros talentos aqui no programa, você dá alguma dica, uma dica que você recebeu, que você acha, nossa, essa dica foi fundamental pra mudar o meu estilo, pra que eu enfrentasse alguns desafios, alguns medos, qual que você dá? Meu, é foco, estudar muito. Tipo, é, tu tá, tu não pode, tipo, no mesmo tempo que tu vai tá, por exemplo, você vai tá, por exemplo, eu que tava na carreira, eu vou tá no alto, eu posso tá no baixo, então você tem que tá sempre com o pé no chão, e ser humilde, porque a humildade vai te levar longe. Eu acho que, mesmo se você chegar ao estrelato, e perder a humildade, você não vai conseguir nada, porque você depende das pessoas, você depende do seu público, você depende da sua equipe pra trabalhar, entendeu? Então, e se alguém falar pra você desistir, quando tu chegar e ver que não tá dando mais, não desista, porque é nessa hora que tu vai ficar mais forte, vai ver que a música, assim, é importante pra você na sua vida, entendeu? Quem quiser fazer um contato com você, convidar pra você pra um show, como é que faz? Como é que acha mais fácil? No Facebook, no Instagram, no site, como é que é? Por e-mail e nas redes sociais, que eu deixei ali pra galera. Passa os endereços pra gente. O e-mail é contato, calvamantel, arroba gmail.com, e nas redes sociais é Theo Calvam, no Facebook, e tem o meu Instagram, que é calvamantel, tem essas coisas. Muito bem. Então nós vamos acompanhar agora uma apresentação dos cantores, do Theo Calvam, falei dos cantores, porque quem vai participar com ele é o Kaique Lamarca, ele também é aluno do Relações Públicas, é isso? Isso. Tá, você conheceu ele na faculdade? Foi na faculdade, daí ele pegou, perguntou pra mim, na verdade, na apresentação eu falei que eu cantava e tal, aí nisso a gente começou a ter uma amizade, assim, e agora a gente tá aí, sempre que eu preciso dele. Mas é uma dupla ou ainda não? É? Dá pra montar uma dupla aí ou ainda não? Dá pra gente estudar, sim. Muito bem, então nós vamos acompanhar os dois, e você permanece com a gente aqui no Niso Comunidade. Vem, Dei meu tiro certo em você, Deixa que eu faça acontecer, Tem que ser assim pra me acompanhar, Pra chegar então, Vem, Não sou de fazer muita pressão, Mas não vou ficar na tua mão, Se você quiser não pode vacilar, Demora, E, Pra te dominar, Vira tua cabeça, Eu vou continuar te provocando, Pra escandalizar, Dar a volta por cima, Não vou parar até te ver virando, Vem, Na maldade, Com vontade, Chega em costas em mim, Hoje eu quero e você sabe que eu gosto, Ah, 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 No, No, Yeah, I gave me, I gave me, I gave me, I gave me to me, I'll work it, Baby, I'll work it, Ah, I'll work it, I gave me, I'll work it, I gave me to me, I'll work it, Baby, I'll work it, Ah, I'll work it, I gave me, I'll work it, Just give me, Just give me, Just give me, E aí E aí Ah, 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 ah Não tá bom, yeah Hey, hey Bem Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho isso tão bonito De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então E a alegria que me dá Isso vai ser eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer E o que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber E aí E aí E aí A Saturday morning Estou out of bed Pudermos em vestiões E got in my car I always like a tete Always into you And into you To me hurry, Martin To ask you a question Cus I know you're tall with old fashioned men Yeah, yeah I get out and get out for the rest of my life Say yes, say yes, cause the knee don't know They say I never get a blast until the day I die Could have loved my friend, but the answer is no You why you gotta be so rude Don't you know you meant you You why you gotta be so I'm gonna marry it anyway Marry that girl Marry it anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl You'll be your family You why you gotta be so rude You why you gotta be so rude You why you gotta be so rude Tá aí então, que legal essa apresentação, né? E no próximo bloco nós vamos receber o também cantor, agora aluno de jornalismo, Gabriel Fernando. Vamos para um rápido intervalo? Voltamos já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos com o Niso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o cantor e aluno de jornalismo, Gabriel Fernando, que vai contar sobre a carreira dele nesse programa especial, falando dos talentos da Universidade de Sorocaba. Gabriel, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Gabriel, quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove anos, como é que o menino Gabriel escolheu o curso de jornalismo na Unis? Por que quando surgiu jornalismo na sua vida? Bom, desde criança eu sou fascinado por esporte. E a minha ideia sempre foi trabalhar na área de esporte como narrador ou cobrindo times. e desde criança eu pegava o videogame, o Play 2 na época, abaixava o volume da TV e eu mesmo narrava meus jogos, que era um sonho viver aquele momento de jogo. Daí eu optei por jornalismo para entrar na área esportiva. E aí, dentro dessas transmissões que você fazia simulação em casa, você tem um ídolo, algum narrador esportivo que você gosta mais, que você segue, você acha que tem um pique legal? Kleber Machado. Usa o estilo dele? Você usa algum jargão? Gosta de algum jargão que ele usa? Eu gosto. Sempre que ele vai narrar um gol é... Pro gol! Qualquer frase que ele fala, ele nunca faz o gol direto. Ele sempre fala... Pro gol! Então era sempre assim. Todo dia que eu fazia gol, era sempre assim. E o pessoal, molecada da sua turma, curtia você essas brincadeiras? Ah, gostava. Sempre pedia para baixar o volume, era eu narrar. Só que em casa não era diferente, né? Em casa fechavam a porta, viu? Estamos querendo pensar aqui, televisão, você fica gritando aí. E aí, como é que foi? De repente você está indo agora para o terceiro ano do curso. Como é que está o seu... O que você está sentindo do jornalismo do curso até agora? Foi muito mais do que eu esperava, assim, que eu imaginava que eu ia ter. Aprendi coisas que eu imaginava que eu não ia gostar como político, eu aprendi a gostar. Entretenimento, cultura, pelos gostos dos meus colegas, assim, eu aprendi a gostar. Como eu sei que alguns colegas que não gostavam de esporte, pegaram o esporte de mim também, né? E a rádio, que era um sonho também narrar em rádio, eu tive o primeiro semestre, rádio 1, agora rádio 2. Vivi coisas maravilhosas, espero que ano que vem possa ser ainda melhor. E a música? Quando é que surge a música para você? É uma vocação familiar, igreja, como é que surge a música? Então, eu canto para bastante gente, mas isso não é desde criança. Eu era muito tímido, apesar de hoje ser extrovertido, cantar para bastante gente. Eu era muito tímido. Eu era baterista, né? Eu via meu irmão tocar bateria. Daí, na escola, eu era meio, assim, eu me sentia meio desolado. E eu peguei o violão uma vez e falei, não, eu quero aprender a tocar violão. E pedi para o meu irmão me ensinar. Só que o meu irmão falou que na vida a gente tem que sempre aprender as coisas sozinho e tentar não depender muito dos outros. Então, ele passou as notas num papel e falou, ó, se vira. É assim que você vai aprender. Eu peguei, né, o Cifra Club e a primeira música que eu consegui tocar foi Wake Me Up, o At September Ends, do Green Day. Já foi uma música difícil. E eu achei que foi bom para eu aprender sozinho, porque se eu tivesse em aula, o professor não ia deixar eu ficar passando de música e música aprender, não. Eu ia ficar sempre focado numa música só. E eu acho que a evolução de ir tocando música por música me ajudou. Nisso eu levei o violão para a escola um dia e eu vi que a galera gostou. Falei, agora é a chance de eu me juntar com a turma. Daí eu desandei a tocar violão. Daí eu entrei para a igreja, assim, para cantar na igreja também, porque eu sentia muita vergonha. Todos sabiam do meu talento, mas eu tinha vergonha de cantar para muita gente. E na igreja eu comecei. Hoje eu já toco nos lugares também, aqui na faculdade. E você chega a cantar até profissionalmente, em barzinho, reuniões de família, como é que é? Ó, eu toco em aniversários de 15 anos, quando chamam. Com fraternização de faculdade eu já toquei. Toco em barzinhos, não tem lugar próprio, é quando chamam. O Madá, o Mr. Jack, a Dona Pitanga, o Beleléu. Então, onde chamam, eu estou preparado para ir. Sei que o público nunca vai ser o mesmo, então eu tenho que inovar nas músicas. Toco desde o sertanejo universitário, quanto o sertanejo raiz. Como toco também músicas antigas, Raimundos, o que tiver, capital inicial, o que pedirem. Eu sempre tento alegrar sempre o público. Como é que você tem? Você tem uma pasta com essas músicas? Você decora essas músicas? Você tem um playback que te acompanha, com um computador que tem algum outro ritmo? Como é que funciona? Não, eu sempre levo a mesa de som, eu, meu violão, a voz. É sempre eu, meu violão, nós dois. Eu tenho uma pasta para acompanhar a cifra, mas muita música eu sei de cor, por ficar tocando em casa o dia inteiro. Cheio o saco dos vizinhos também, né? Porque, às vezes, às 10 horas da noite, escuto lá bater na varela e lá, mas a música, para mim, é uma coisa que me ajuda muito. E tem um estilo que você gosta mais? Sertanejo. Sertanejo é o que sempre me levou lá na escola, na época atrás da escola. Você leva o mesmo universitário que você gosta? Universitário. Mas tem a influência do sertanejo raiz por causa do meu avô. Então, João Mineiro e Capataz, Titãozinho e Chororó, José Neto e Frederico agora das Gora, mas é uma dupla que começou desde lá atrás também, que fez parte do Sertanejo raiz, embora muita gente não saiba. O João Neto e Frederico começou no raiz e foi deles também que eu comecei a influenciar na música universitária. Com relação à sua vida artística e com a sua vida profissional como jornalista, você pretende seguir paralelo, você quer fazer também, por ser profissionalizado como artista, o que você pretende daqui para frente nesse novo ano? Ó, o meu sonho sempre foi ser cantor famoso, né? Ser reconhecido. Mas também eu sei que Deus tem um plano para a gente e o que Ele mandar a gente tem que obedecer. Eu tenho também o sonho de ser jornalista reconhecido e eu sei que dá para dividir os dois. Eu sei que dá porque eu vejo muitos cantores, ah, você é cantor, mas ninguém sabe, você é formado em direito, né? E já praticou o direito já. Então assim vai ser comigo no jornalismo. Se Deus preparou para mim que eu seja um cantor, eu vou ser e não vou largar o jornalismo. Porque eu sei que isso pode precisar de mim um dia, como eu posso precisar do jornalismo também. É até lembrando, né, dentro da linha de raciocínio sua, não me recordo do nome agora, mas tem um dentista consagrado em Sorocaba, um profissional muito bom, que ele é cantor aos sábados lá no Cegesp, que tem aquela feira tradicional onde existem momentos ali, alguns barzinhos dentro do Cegesp. E ele toca lá todos os sábados também e durante a semana ele pratica a carreira profissional dele, a vida profissional dele como dentista. Então dá para conciliar e levar esse lado artístico também, né? Ah, dá, dá, eu acho que dá sim. Quem quiser bater um papo com você, daqui a pouco o Gabriel vai se apresentar aqui no programa, mas vamos deixar já um contato, quem quiser te contratar, te convidar para fazer uma apresentação, tocar numa casa noturna ou numa reunião de amigos que quer uma música ao vivo, como é que faz? Daí é só entrar no contato pelo e-mail gab.fernandobf.gmail.com ou o telefone 9-9664-4262. Muito bem, então vamos acompanhar então agora a apresentação do Gabriel Fernando, aluno de jornalismo, nesse programa especial Talentos Uniso. Sure, tentei, já caí e levantei. E é você quem me mantém de pé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, já fala de você Faço meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você E eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Faço meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você E eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Acabamos de ouvir o aluno Gabriel Fernando Vamos para um rápido intervalo Não saia daí Música E estamos de volta com o Uniso Comunidade. Nesse programa especial com talentos da Uniso, vamos receber as estudantes de jornalismo Alexia Cortez e Pamela Ramos. Elas vão se apresentar daqui a pouquinho para a gente, mas antes disso, vamos conhecer um pouco mais as nossas alunas artistas. Deixa eu começar aqui pela Alexia. Alexia, quantos anos você tem? Tenho 18. Quando é que surgiu jornalismo na sua vida? Quando é que você fala assim, o meu sonho é ser jornalista e eu vou estudar para isso? Bom, com 12 anos eu comecei a escrever poesia e eu me apaixonei pela poesia, pela escrita e pela literatura. E eu fui buscar e pesquisar mais sobre em que ramo eu poderia entrar para poder fazer isso que eu gosto. Mas letras não me atraiu tanto quanto jornalismo. Também por uma questão crítica que eu sempre tive dentro de mim e por gostar muito de escrever. Você não é de Sorocaba, né? Não, eu sou de Cesario Lange. E você viaja todos os dias? Viajo. Como é que funciona? É ônibus fretado? Eu venho de vã. Vã fretada da sua cidade, é isso? Quanto tempo dá do Cesario Lange da Sorocaba? Ah, eu acho que dá uma hora mais ou menos. Dá uma hora de viagem? Isso. Muito bem. E a Pâmela, e você, Pâmela, quantos anos tem? Tenho 18. Pâmela, quando é que surgiu também jornalismo na sua vida? Bom, eu sempre gostei de escrever. Aí quando eu estava no segundo colegial, eu comecei a pensar na possibilidade do jornalismo. Comecei a estudar sobre a área. E, ao terceiro ano, eu realmente decidi que eu queria jornalismo. Por uma afinidade com a área e, por ela ser tão diversa, eu posso exercer várias coisas. Tanto na rádio, quanto na TV, no jornal impresso. Eu acabei gostando. Muito bem. Vocês estão começando o curso ainda, né? Vocês estão no terceiro semestre. Agora começaram algumas disciplinas mais práticas. Alexia, dessas disciplinas que você já teve, agora essas que você está começando a ter na praça, prática, é o que já está te chamando mais atenção. Bom, eu acredito que a parte do jornal laboratório tem me chamado bastante atenção, que é uma das disciplinas que a gente tem no curso. Por ter um contato maior com a escrita, que eu acho que é o ramo que eu mais me identifico. E a agência também, que é mais produção, prática e que a gente atua. Muito bem. E você, Pâmela? Acho que eu me identifico mais com o vídeo, mas eu gosto também do jornal impresso. E as aulas de rádio também estão sendo bem legais. Muito bem. E aí, ambas são cristãs, atuantes, têm uma atuação na igreja, cada uma dentro da sua denominação. A Pâmela é católica e a Alexia é evangélica. É isso, Alexia? Isso. Você hoje frequenta qual igreja? Eu frequento a igreja presbiteriana independente de Cesar Lange. E na igreja, você começou também a despertar a vocação para a música? Sim. Eu comecei, primeiramente, cantando, mas sempre fui um pouco tímida, bem tímida. Então, foi aí que eu comecei a aprender teclado, com uma instrumentista da igreja também. E me apaixonei pelo teclado, que é o instrumento que eu mais toco hoje. E também aprendi violão na igreja também e fora depois. Mas é isso. E aí, você hoje toca nos cultos, participa dos cultos? Eu toco, sim. São escalados os grupos e nos domingos que eu estou escalada eu toco. Muito bem. E você, Pâmela, você é cristã católica? Isso. Atuante, praticante? Sim. Então, qual é a comunidade que você frequenta? Eu frequento a Nossa Senhora de Guadalupe, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E Sorocaba? Isso. E lá você também canta? Sim, eu canto na São Pedro. E eu canto de um domingo sim, um domingo não. Canto com os amigos e eu canto desde os 14 anos, na verdade. E foi também na igreja que você despertou também para o canto? Na verdade, eu já gostava antes. Mas depois de alguns convites, eu acabei aceitando e não saí mais. Com essa importância hoje, Pâmela, você com 18 anos, vendo essa revolução das mídias, das convergências das mídias, dos jovens propagarem os seus desejos, suas vontades, seus anseios. De repente, você ser cristã católica e assumir isso perante os seus colegas, existe uma certa resistência? Você fica... você é estranha no ninho ou pelo contrário? Você acredita que as pessoas admiram e respeitam aqueles que firmam essa posição de ser hoje uma pessoa de igreja, vamos dizer assim? Não, acho que eu falo com diversas pessoas, assim, com opiniões diferentes, visões diferentes. E o fato de eu ser católica não afeta em nada. Eu, pelo menos, nunca sofri preconceito ou deixaram de me respeitar por conta da minha religião. Eles admiram e vêem que você também pode ser jovem na igreja. Você também pode se divertir e, ainda assim, ser cristã. E você, Alex, você vê também da mesma forma, você, de repente, assumindo essa postura de ser evangélica, de repente, você tem dos seus colegas um olhar positivo, de repente, você vê que há alguma retração de que você está assumindo essa postura? Não, eu acho que sempre tive, assim, um grande respeito por todos os meus amigos, as pessoas com quem eu convivi. Tive, sim, experiências de ter um pouco de resistência por outras religiões, mas sempre consegui manter uma convivência boa, porque acho que todo mundo soube conviver, assim, com ação. Muito bem. E aí, agora, nós vamos falar um pouco dessa apresentação que vocês vão fazer para a gente aqui no programa Uniso Comunidade. E a Pamela, falaram aqui para a gente, antes de começar a gravação, que você pode fazer uma apresentação aqui sem instrumentos para nós, tá? Dá para dar uma palinha, Pamela, do que você vai apresentar? Agora? É assim, agora, assim, pá, bate, pronto. Alex, você pode ajudar também? Pode, lógico. Tá. Muito bem. Então, daqui a pouco, elas vão se apresentar aqui no cenário, já arrumado para elas, e elas vão tocar um pouquinho para a gente. Essa música qual é? É Butterfly Fly Away, da Miley Cyrus. E você gosta mais de música internacional, música nacional? Bom, eu gosto muito de música internacional, eu estudava inglês, né? Então, meus estudos eram basicamente com música, que eu comecei a aprender melhor. Então, a maioria do meu repertório é tudo internacional. E você, Alexia? Eu sou apaixonada por música internacional, muito pelas letras, que eu acho que me refletem mais uma letra que eu gosto. Mas eu gosto muito de música nacional também. E como é que vocês se descobriram, de repente, na classe, que uma cantava, a outra tocava, ou também as duas cantavam? Como é que foi esse papo, assim, de descobrir essa, nasceu essa amizade, e de repente, agora, aqui, uma apresentação no Uniso Comunidade? Bom, eu e a Alexia, a gente faz parte do Futuro Cientista, né? E a gente se conheceu basicamente lá, por mais que a gente estudava junto. Aí, a Paola, ela chegou com a proposta de... A Paola que é a produtora do programa. Isso. Com a proposta de participar do Talentes na Uniso, né? Que ela sabia já que eu cantava, e com o trabalho de rádio, eu ia tocar pro Teu cantar, que o Teu, ele vai participar com a gente também. E aí, eu fiquei meio insegura de tocar junto, né? Eu falei, ah, eu vou chamar alguém, né? E a Alexia, ela já postou vídeos no Facebook dela. Então, eu já sabia que ela tocava. E eu perguntei pra ela, e aí, amiga, vamos cantar lá no Talentes na Uniso? E ela aceitou. Isso foi essa semana mesmo. Pra mim, foi uma surpresa, né? Porque, primeiro, ela também pediu pra que eu cantasse junto, e é a minha primeira vez cantando em público, assim. Então, pra mim, tá sendo bem... Mas tá sendo uma experiência legal. Com certeza. E o que é o futuro, o Projeto Futuro Cientista, Pâmela? Bom, ele visa formar os jovens pra uma possível carreira na ciência. Os jovens que estão... Começam desde o Fundamental e até a faculdade. Eles acompanham os jovens até a faculdade. É um projeto feito uma parceria da UFSCar com a Uniso, é isso? Isso. Muito bem. Vocês já estão fazendo o projeto? Começaram agora pela Uniso ou já estavam antes no Ensino Médio? Eu entrei no Terceiro Colegial. A Alexia, ela já estava mais tempo. Eu estava desde a Sexta Série no projeto. Participei de todas as... Praticamente todas as edições, teve. Muito bem. Vocês têm hoje um incentivo da Universidade ou da UFSCar pra fazer o projeto financeiro, com bolsa? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Tá, ainda não. Deram a proposta, tudo, e estão tentando resolver isso. Muito bem. Então, vamos, então, pra conhecer um pouco mais as meninas, quem quiser bater um papo com vocês, pra falar um pouco de jornalismo, pra conhecer vocês, enquanto pegar amizade com vocês. Como é que faz pra bater um papo com você, Pamela? Você tem Face? Tenho. É mais fácil? Isso. Tá, como é que é? Tá, Pamela Ramos, no Facebook. E você, Alexia? Alexia Cortez. Alexia com X. Isso, com X. Muito bem. Então, vamos acompanhar agora as meninas cantando no nosso cenário, montado especialmente pra elas. Acompanhe. You talked me and turned out the light keep me safe and some at night. Little girls depend on things like that. Brushed my teeth and cold my hair had to drive me everywhere. You were always there when I looked bad You had to do it all alone Make a living, make a home Must have been as hard as it could be And when I couldn't sleep at night Scared things wouldn't turn out right You hold my hand and sing to me Caterpillar in the dream How you wonder who you'll be Can't go far but you can always dream Wish you may and wish you might Don't you worry, hold on tight I promise you there will come a day Butterfly, fly away Butterfly, fly away We've been waiting for this day All along I know just what to do Butterfly, fly away Butterfly, fly away Got your wings, now you can stay Take those dreams and make them all come true Butterfly, butterfly, butterfly Butterfly, fly away Butterfly, butterfly Butterfly, 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 fly away Butterfly, fly away You're the light, you're the night, you're the color of my blood You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care, cause I've never been so high Follow me to the dark, let me take a fast or set of lights I can see the words approach your life, your life So love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o seu amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, da da touch me like you do What are you waiting for? Pretty hearts, a chandelion, whatever's first Perfection is the disease of a nation Woman said you're a pretty girl with what's in your head It doesn't matter, brush your hair, fix your teeth What you wear, it's all that matters Just another stage, pageant of pain away This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down Pretty hearts, we shine the light on whatever's first Perfection is the disease of a nation Pretty hearts, we shine the light on whatever's first Trying to fix something but you can't fix what you can't see It's the soul that needs a surgery Blonde your hair, flat chest TV says, be good is better South beach, sugar free Vogue says, the night is better Just another stage, pageant of pain away This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down Pretty hearts, we shine the light on whatever's first Perfection is the disease of a nation Pretty hearts, pretty hearts Pretty hearts, we shine the light on whatever's first Trying to fix something but you can't fix what you can't see It's the soul that needs a surgery Tá aí então, que lindo a apresentação das meninas e dos meninos aqui nesse programa especial do Uniso Comunidade O programa fica por aqui Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, que é o Uniso Comunidade, curta lá Se você quiser rever este e outros programas, se inscreva você no nosso canal no YouTube É a TV Uniso Até o próximo programa Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto